Fala seus malacabados, bom? Bom, esse vídeo aqui eu quero contar pra vocês qual a moto coringa, na minha opinião Qual a moto que eu teria se eu me desfizesse de todas as minhas motos e tivesse que optar somente por uma moto Que é a tal moto coringa Mas antes de eu falar tudo isso, quero pedir que vocês se tornem membros desse canal aqui Me dá uma força, me ajuda aí Torne-se membro do canal, é um décimo de uma garrafa de pinga Toca nesse botão aí, seja membro E se você quiser se tornar um apoiador desse canal, vai no apoia.se barra Chico Sepúlveda Vocês vão me ajudar demais E no final de todos os vídeos do canal, eu coloco o nome de todos os membros e apoiadores Do pior canal do YouTube Ah, deixa logo o joinha aí E já ativa logo esse sininho pro robô desgraçado do YouTube saber que você gosta do pior canal Bom Se eu tivesse que vender todas as motos que eu tenho E eu quero dizer pra vocês que eu consegui realizar um sonho De ter as motos que eu... O tipo de moto que eu queria, né Os estilos de moto Eu sempre quis ter, né Um estilo de... Uma moto de cada estilo Eu consegui realizar o meu sonho E eu me considero um cara realizado, sabe Em relação às motos Talvez vocês pensem que eu queira uma moto absurdamente cara Uma moto gigantesca Tenho o sonho de ter uma moto da BMW Que é a R1250GS Mas confesso que eu tô bem realizado, sabe Mas se eu tivesse que por alguma situação do... Ou questão financeira Ou uma questão de também logística, vamos dizer Se eu tivesse que me desfazer de todas as motos Pra ter uma única moto Eu teria a Honda CB500X Na minha opinião É uma das motos mais equilibradas do mercado de hoje Tudo bem que é uma moto que tem um seguro não tão barato É uma moto visada, né Na maioria das capitais do Brasil Ela não é tão... Ela é um pouco arriscada em alguns lugares Principalmente em São Paulo Mas ainda assim É uma motocicleta extremamente versátil Dá pra viajar com conforto Dá pra rodar na cidade, né Com uma certa desenvoltura no trânsito E principalmente uma das coisas que... Duas coisas que eu prezo bastante É uma motocicleta Que é consumo e valor de manutenção Então a CB500X Na minha opinião É um dos projetos mais... Com melhor custo-benefício da atualidade É uma moto que vai... E que me proporcionaria Conforto numa viagem Segurança numa viagem Me daria economia no meio urbano No deslocamento Seja pro trabalho Seja pra uma reunião Seja pra... Até mesmo fazer compras E no supermercado Tudo bem que ela não tem Um porte de uma moto 250 a 300, né Ela é uma moto mais parruda Mas com certeza Seria uma moto menor Do que essa aqui Essa aqui eu já me dou bem Assim no trânsito Mesmo sendo mastodonte, né É um trambolhão Mas é uma moto que eu me saio bem Eu fico imaginando com a CB500X Ela também não tem controle de tração Como essa aqui tem E o conforto Que essa aqui pra quem não sabe É uma V-Strom 650 XT ano 2019 A CB500X Ela não me daria Todo o conforto Que essa moto me dá Mas com certeza Atenderia as minhas necessidades Então hoje Seria uma moto Que me atenderia muito bem E se eu precisasse vender Todas as motos que eu tenho Pra ter somente uma Eu teria a CB500X Mesmo gostando Da NC750X Eu sei que muitos de vocês Podem até pensar assim Pô Tio Chico Mas você gosta tanto Da NC750 E por que você não escolheu A NC750X Exatamente por ela ter Um custo de manutenção maior E ela ser uma moto Desse mesmo porte aqui Tá Ela tem o mesmo porte De uma V-Strom E ela tem um custo De manutenção mais caro Do que a CB500X E além E também Ela sendo uma moto Muito econômica Ela é muito boa Mas ainda assim Eu prefiro O custo-benefício Que a CB500X me oferece Então pessoal É isso Essa é a minha É o meu ponto de vista Se você Tá pensando em Sei lá Vai que você tem Um monte de moto Ou tem uma Big Uma moto grandona E tá pensando Cara, menos é mais Né Eu quero economizar Eu quero ter Um custo menor De manutenção Um custo menor De gasto com combustível Eu quero ter mais praticidade Né Menos é mais Então Eu sugiro pra você CB500X É uma moto muito boa Muito boa mesmo Viajei com o meu irmão Marcão Motovlog Pra Serras Catarinenses Fiz o sul do país E eu vi Quanto essa moto Ela é versátil Fomos pra Serra do Corvo Branco Urubici Eu vi a moto Em diversas situações De chuva Neblina Cascalho Terreno irregular E ela se saiu Muito bem Então Depois dessa Eu já conhecia a moto Já sabia das Qualidades da CB500X Mas depois dessa viagem Vendo meu irmão Marcão Motovlog Usando a moto E inclusive Você que gosta De viajar na velocidade De 120 km por hora A CB500X faz isso Tranquilamente Tá Eu vi o quanto a moto Ela é eficiente Tanto em viagem Quanto em uso urbano Então Essa seria a minha escolha Tá certo? Mas eu quero saber de você Qual a sua opinião Sobre isso? Você teria a CB500X? Você tem uma outra sugestão? Quero saber Coloca aí nos comentários Tá bom? Se inscreve aqui no canal Se você gostou do conteúdo Se não gostou Deixa o dislike Se você gostou Seja membro Toca nesse botão aí E confere aí no final O nome dos membros e apoiadores Que eu agradeço demais Tá Ah Me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Beijo pessoal E essa aqui é uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão aí embaixo Seja membro Muito obrigado Tchau